Pastor Gilvão, estamos aqui no monte, encerrando campanhas e trazendo bênçãos para cada pessoa. Eu tenho prometido a vocês que ginjoaria e que entregaria os propósitos aqui nos montes, e isso eu estou fazendo, amém? Estou aqui no monte dos Guararapes, diante dos céus e diante da terra, apresentando o propósito, portas abertas. Eu quero apresentar, e fez esse propósito comigo, Euridio Santos, Ângela Célia, Sueli Fernandes, Paulo César, Malu Rodrigues, Jesus Santos de Holanda, Rafael Teodoro, Wanderly Iorques, Elayne Teodoro, Michele Venâncio, Milena Venâncio, Sérgio Francisco, Marisa, Carla, Elayne, Francisco, Maria Aparecida e Erlane Barros Mota. Cada pessoa que está aqui neste nome, cada pessoa que fez esse propósito, portas abertas, eu entrego a Deus e determino todas as portas abertas nessas pessoas. E oram agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu apresento a Deus cada pedido, cada pessoa, Deus, que está na fé conosco, Eu determino que as portas sejam abertas, que cada pessoa venha receber, meu Pai, segundo a Tua misericórdia e segundo a fé de cada um deles. Eu determino tudo isso, encerrando essa campanha e abençoando essas vidas e determinando portas abertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Eu quero aproveitar o momento e convidar você para fazer o propósito que já começou no canal. Faz o grande propósito conosco. Todos os propósitos a gente encerra no monte, orando, abençoando Tua vida e determinando o milagre de Deus, se assim for a vontade de Deus. Fica na paz. Grande abraço do pastor Gilvan Marques. E logo, logo, nos encontraremos aí à noite, 23 horas, com mais um grande propósito ao vivo. Fica na paz.